Música Fala irrigantes, tudo bem? Alan Ramirez novamente com mais um conteúdo para o canal Mundo de Irrigação Estamos aqui no início de mais uma obra, três equipamentos Aqui vai ser um pivô de 110 que vai partir dessa casa aqui, 110 hectares Vai ser nessa área aqui, que a gente já vê o detalhe da rede passando por aqui Fala irrigantes, você quer saber dimensionar pivô central e não sabe por onde começar? Baixe essa incrível planilha e nela você terá, além de parte aérea, bombeamento e adutoras Você terá os dados completos, detalhados e abertos Assim como um super relatório de ficha técnica para deixar o seu projeto bem apresentável E falando de um relatório completo, você também pode baixar essa planilha de estimativa de custo operacional Quer seja de pivô ou quer seja de seus setores de irrigação por aspersão Onde nela você terá as informações de custo de energia, de água e conseguirá assim passar uma boa viabilidade ao seu cliente Falando em viabilidade, adquira também esta planilha de análise de investimento em sistemas de irrigação E tenha o tempo de retorno do valor de investimento no seu projeto Todas as planilhas na descrição deste vídeo Indo até a segunda casa de máquinas com mais dois equipamentos e preparado para um recalque futuro E aqui a casinha já no jeito Ventilação, só falta a cobertura Aqui já passados os conduítes Faltando aí os coxos para as chaves de partida Transformador já no ponto Só aguardando as ligações aqui e finalização das obras O pessoal da montagem aí que vai fazer a montagem já A gente está aqui junto para soltar as obras E aqui as adutoras já estão escavadas O cabeamento passado Ao fundo lá a base Aqui a sojinha já está quase no ponto E aqui as duas casas nós vamos trabalhar com flutuante Olha o detalhe da calçada E aí da casa em diante aí é PAD Aí daqui vai descer o PAD Sai um tubo de 3, curva de 60, um tubo de 1, outra curva E desce o PAD lá para a balsa Aí naquele ponto ali que está a sacola É onde está o ponto mais fundo Deixou demarcado ali Um pouco para cima ali é mais pedra Ali para baixo já ficava mais longe E aqui ficou num ponto bom porque É onde já estava vindo a rede também Um detalhe né pessoal Sempre o transformador está próximo da casa Para não ter problema com o cabeamento A gente vê aí que está por legislação 5 metros E aí a gente não tem problemas posteriores Depois eu vou lá em cima mostrar para vocês A disposição dos materiais que já chegaram Olha aí gigantes Os materiais para os 3 equipamentos Tem uma parte aqui e outra parte lá no fundo Agora está começando a ventar bem Está vindo uma tempestade aí Mas vamos chegar perto aqui Tubulação, parte aérea Cantoneiras, os tirantes estão aqui também As caixas com parafusos e vidações É isso aqui ó Os pneus Aí ó Própria para irrigação Questão dos ralos Torre central Então é isso aí gigantes Se vocês gostaram Deixa um like no vídeo aí Se inscreve no canal Compartilha E ter mais continuidade aí Dessa montagem para vocês Nos próximos vídeos Tchau Tchau Tchau